Olá, meus leitores e leitoreças favoritas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre a atualização do app Esquilo. Se você ainda não viu como que ele funciona, tem um vídeo aqui antigo no canal, mas eu vou estar mostrando como é que ficou a nova atualização deles, que ficou demais. Vocês vão entender o porquê. Muitas pessoas me pediram o porquê que o Esquilo era só parceria com as operadoras. Então, aconteceu uma grande novidade que eu também estava aguardando. Agora, além de você ter a parceria da sua operadora, você também pode contar com planos que você pode pagar mensalmente. E o que aconteceu? É possível agora, num único aplicativo, nós termos a versão e-books, audio-books e mini-books. Eu vou estar explicando um pouquinho sobre cada uma delas. Então, vem comigo. Aqui já na página inicial, nós temos e-books e aqui tem a opção que eu estou lendo no momento, que são esses aqui que eu tenho disponíveis. Vocês podem notar aqui que ele está com o simbolo da Vivo, que é a operadora a qual eu estou vinculada. Lembrando que quando você é parceiro de alguma operadora, eles não estão cobrando um valor a mais. É uma parceria mesmo entre eles. Você não paga nada adicionalmente. E aqui nós temos também a leitura que vai ser disponibilizada em breve. Então, aqui eu tenho a troca em três dias. Se eu não trocar o livro fica comigo, mas se eu não gostar desse título, eu posso estar trocando antes dele ser entregue para mim no aplicativo. Ok? Você normalmente vai receber um e-mail informando que o seu livro já está disponível. Então, você opta pela troca ou não do mesmo. Vocês vão rolando aqui para baixo, vocês vão ver outros títulos disponíveis. Todos eles aqui pelo plano gratuito. Aqui, ó, vocês podem ver, nós temos as opções de livros que estão inclusas na minha operadora. Ó, até textos crazy mais para serem lidos rapidamente. Quem já viu o vídeo antigo do canal vai saber que ele não tinha tantos livros best-sellers disponíveis no começo. Mas conforme o aplicativo foi crescendo, foi sendo disseminado, ele acabou tendo outras atualizações muito interessantes aqui, como vocês podem ver. E esses livros estão sim inclusos na parceria com a operadora. Eu vou pegar um livro aqui aleatório. Pode ser esse primeiro aqui, um conto de Natal. Quando você abre ele, você tem as informações técnicas sobre ele e você pode baixar capítulo por capítulo. Então, vocês podem perceber aqui, ó, ele tem os capítulos divididos, você tem que baixar um por um. Lembrando, ele fica salvo no aplicativo. Então, você só consegue acessar se você estiver usando o aplicativo. Ele não fica salvo no seu celular. E aqui, vocês têm a opção iniciar audiobook ou ouvir a prévia. Ouvir a prévia é para você ter uma noção do que a história vai retratar. Mas se você quiser já iniciar o audiobook, você pode fazer isso também. Nessa aba aqui, você pode também favoritar o seu livro. Ó, ele fica favoritado na sua estante e fica mais fácil de você encontrar. Aqui na aba Minibooks. São pequenos livros. Ó, como você pode ver, tem um aqui do Paulo Coelho. Eu vou estar mostrando para vocês como que funciona. Vem começar. E aqui tem a explicação dele, a autoajuda. A ficha técnica dele corresponde a mais ou menos 11 minutos e 34 segundos de leitura. E daí, você tem a opção ler ou ouvir. Na aba Leitura, você pode estar escolhendo... Eu ia explicar isso na primeira aba, tá? Mas, já que estamos aqui, nós temos a opção de escolher o modo que a gente quer ler esse livro. Por exemplo, você pode escolher dia, noite ou sépia. Repararam a diferença? Então, dia, claro, noite, mais escuro e sépia. Também, você pode definir, por essa barinha que tem aqui embaixo, o tamanho da sua fonte. Menor. Mais para a esquerda, menor. Mais para a direita, maior. A gente deixa aqui no meio. Sem mistérios, então. Ah, achei uma parte do livro interessante. Então, eu vou grifar ela. Posso copiar, compartilhar, enfim. Ou, se eu quero ouvi-la, eu posso vir nessa aba de ouvir. E aqui, eu vou ter os 11 minutos e 34 segundos, para que eu escute a minha leitura. E também, dá para alterar os modos, então. Depois que você finalizar a sua leitura, você pode clicar nesses três pontinhos. E marcar como finalizado, e voltar para o início, como você quiser. Nós vamos voltar aqui para os e-books, que eu quero mostrar para vocês. Isto aqui. Vamos pegar esse aqui, que eu estava lendo. Para quem ainda não viu o primeiro vídeo do canal. Eu vou mostrar aqui. Você tem que mover para o lado, para rodar a página. E aqui, nós temos essas opções aqui em cima. Que também vão incluir dia, noite ou sépia. Você escolhe o seu modo de leitura. Ajusta o brilho da tela, como você achar melhor. A gente deixa aqui no meio. A fonte também, você pode escolher. Também você quer. Eu já estou acostumada a usar o meu Kindle, então eu quase não leio pelo celular. Mas eu sei o quanto é ruim você ler uma letra muito miúda, até porque você força mais a visão. Mas fica a critério de vocês. Uma outra atualização bem importante aqui no skill é que a gente tem a alteração das fontes. Antes isso não era possível. Nós tínhamos uma fonte básica e era só ela. Agora você pode escolher o tipo de fonte que você quer e ver qual fica melhor para você evoluir mais rápido na sua leitura. Vocês podem ver aqui. Eu vou mudar todas, usar todas as fontes. E assim vai indo. Eu gosto mais da original, me acostumei mais. Ela é mais padronizada. E ela não atualizou. Aqui. Essa aqui. Beleza. Daí agora, eu vou mostrar uma coisa para vocês. Você pode estar escolhendo entre página horizontal e página vertical. Como ficar mais fácil para você. Configurações avançadas. Você pode estar optando pelo alinhamento à esquerda. O alinhamento no centro. Como ficar mais adequado para a sua leitura. As margens também. Aqui tudo é editável. Ok, pessoal? Então, vocês vão vendo como que fica mais prático para vocês conseguirem se localizar. Aqui nesses três pontinhos, nós vamos ter... Aqui vai ficar toda a parte dos capítulos, dos destaques do livro. E os marcadores. Que a gente ainda não fez, mas a gente já vai fazer. Então, nós vamos fazer uma amostra aqui. Vamos gravar um trecho do livro. Gravei esse trecho aqui. Eu vou aqui em cima, nesse selinho aqui. E ele fica como um marcador adicionado. Como que eu vou ver onde que está esse marcador? Aqui, ó. Nesses três pontinhos. Onde nós vamos ter mais detalhes do livro. E aqui, nós vamos ter o marcador. O marcador está aqui. E você clicou aqui, você vai saber onde que você sinalizou que você queria e achou importante esse trecho. Mas tem uma outra forma de... Aqui, ó. Marcando um trecho aleatório. Daí, você vai... Você pode destacar. Você pode sublinhar. Fazer uma nota. Ou pesquisar. Nesse caso, eu quero destacar. Ou... Eu vou sublinhar. Ele ainda vai me dar cores pra mim sublinhar. Ah, eu quero sublinhar de rosa. Vocês entenderam? Teve várias atualizações muito interessantes aqui. Eu tenho que clicar em cima de novo, tá? Vocês percebem... Antes era mais prático. Agora, você tem que selecionar e ainda clicar em cima. Pra que ele grife do jeito que você quer. Ah, quero fazer um destaque. Daí, eu vou destacar com verde. Perceberam a diferença? E é assim, pessoal. Não tem muito mistério. Ficou uma versão bem melhorada do que era antigamente. Eles estão realmente de parabéns. Facilitou muito. Até porque eles estão incluindo a aba audiobooks dentro do mesmo aplicativo dos e-books. Então, fica mais fácil pra todo mundo. E essa novidade dos mini-books, que são livros menores. Estão disponíveis tanto na versão de texto quanto de audiobooks. Então, não tem desculpa pra você não ler. O que ficou muito facilitado. E essa novidade pra quem não tinha vínculo com algum dos parceiros deles. Que são os parceiros. Eles também disponibilizaram. Os planos. Os planos são assim. R$ 39,90 por mês. Você tem acesso ao prêmio e-book mais o audiobook. Então, todo mês, em vez de você ter acesso a um best-seller, como você tem no plano parceiro, você tem acesso a dois. Busca por títulos e os melhores audiobooks. Então, esse aqui é o plano mais completo que tem fora da parceria com a operadora. Ok? Nós temos o plano, o que fica no meio termo, que é R$ 23,90. Que é o premium e-book. Você tem acesso só ao e-book fora do plano parceiro. Então, todo mês, você tem acesso a um best-seller. Busca por títulos e você pode escolher a sua leitura. No plano de R$ 29,90 por mês, você tem o premium audiobooks. Então, todo mês, você tem acesso a um audiobook. A busca por títulos e os melhores audiobooks disponíveis. Não tem muito mistério. E o plano mais acessível é R$ 24,90 por mês. Que é o premium mini-book. Que você tem acesso a um mini-book por dia. Conteúdos exclusivos. E o seu livro fica salvo na estante. E você também tem a opção de fazer o teste de três dias grátis. Para ver se vale a pena, se esse plano é para você. Ou se não, você fica no plano da sua operadora. Que vale muito a pena também. A diferença é que você vai ter uma limitação. Aqui eu consigo escutar os audiobooks. Mas eu não vou ter muitas opções de audiobooks. Por exemplo, para quem não sabe. Esses aqui são os que ele me liberou já. Então, são audiobooks básicos. E é o que está disponível. Mesmo assim, eu não vou ter acesso a novidades. E está tudo bem. Eu não mostrei para vocês a estante. Aqui são alguns livros que eu tenho disponíveis. Lembrando, os livros ficam salvos no aplicativo. E se você não tiver internet no celular, você não consegue acessar nem o aplicativo. Muito menos os livros. Então, tem que ter esse cuidado também. É o único ponto negativo do app, na minha opinião. Porque ele permite que você destaque, crie notas, faça marcações. Enfim, dá para aproveitar muito bem. E com os audiobooks também dá para fazer o mesmo processo. E a grande novidade deles é os mini-books. Que são livros menores. Que você pode tanto ler quanto ouvir. Então, eles estão de parabéns novamente. E não existe mais desculpas para você dizer que você não pode. Ou não tem tempo para ler. E esse foi o nosso vídeo resenha atualizando o esquilo. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, também eu vou deixar disponível aqui embaixo o site deles. Para vocês entrarem em contato. A gente não tem parceria nenhuma com eles. Mas para vocês entenderem um pouquinho mais o trabalho da seriedade deles. Esse conteúdo é gratuito. Então, eu peço para que você deixe seu like aqui embaixo nesse vídeo. E já compartilhe com seus amigos para que eles também tenham acesso a essa informação. E eu fico por aqui e espero você no próximo vídeo. Um beijão e até a próxima. E aí E aí Amém.